Bom, a gente teve um pequeno problema técnico aí, só retomando o que eu estava falando. Satélite. Foi satélite, foi nada. Queria pedir aí a todos que vão vir para o estádio hoje, se vai ficar do lado de dentro, se vai ficar do lado de fora, se vai ficar no boteco, de onde que tiver que ficar, é pensamento positivo, entendeu? É vir para cá, faz 17 anos que a gente não chega em uma semifinal de Libertadores, certo? A partir do ano que vem, a final não vai ser no estádio do mandante, então o clima está para a gente atropelar os caras e passar por cima dos caras, entendeu? Ganhar essa porra desse jogo, certo? A gente está preparando uma festa aqui, como eu estava falando para vocês, estamos almoçando com a rapaziada, certo? Desde as 8 horas da manhã a gente está aqui, os moleques desde ontem enrolando plástico, preparando uma puta festa. O Palmeiras também está preparando uma puta festa. Só queria que todos viessem com um pensamento positivo e se doasse, cantasse os 90 minutos, entendeu? A linha que o Palmeiras precisa passar para chegar na vitória, passa por nós, entendeu? É os caras olhar para aqui, bancada, e ter vontade de lutar por nós, ter vontade de se doar por nós, entendeu? Então, estamos aqui para isso, para fazer a nossa parte, para fazer o nosso papel, assim como a gente fez em Maracanã sábado, assim como a gente fez em abril lá na Argentina, entendeu? Nós vamos carregar os caras hoje, nós vamos colocar na cabeça dos caras que eles vão ganhar de qualquer jeito hoje. Então, rapaziada, eu peço para vocês isso. E não vem com esse negócio de superstição, que tal coisa dá azar, outra coisa dá azar, tal roupa dá azar. Hoje nada dá azar. Hoje tudo é sorte, tudo é pá dentro dos caras, tudo é vitória. É pensamento positivo, certo? Porque a gente está aqui, vamos gastar aí quase 40 mil reais nessa festa que a gente vai fazer, entendeu? Está aqui o dia inteiro se dedicando, se doando para a coisa dar certo. Então, o que eu peço para vocês hoje? É pensamento positivo, vamos fazer um mosaico sim, certo? Porque o primeiro mosaico que a Mancha fez foi 3x0 em cima do Gambá. O último mosaico que a Mancha fez no Paquembu foi contra o Grêmio, ganhando também. 2015, na final da Copa do Brasil, uma puta festa, entendeu? Se a gente se emociona, vê uma coisa que te preparou dar certo, imagina os caras entrando em campo, mano. Uma coisa grandiosa daquela. Então, peço para vocês que participem, que ajudem, porque eu sozinho não consigo fazer nada. É os 45 mil juntos, na mesma música, na mesma sintonia, na mesma pegada, na mesma batida. Se tiver que levantar a placa, vamos levantar. Se tiver que levantar a faixa, vamos levantar. Se tiver que cantar tal música, vamos cantar, entendeu? Esse é o espírito, esse é o clima, certo? E eu tenho certeza que a gente vai passar por cima desses caras hoje, entendeu? Que bom que eu não conheço porra nenhuma, mas é Palmeiras, mano. Checa, rapaziada. Aplausos Aplausos